Oi gente, aqui é a Isa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou reagir a minhas fotos antigas Confesso que eu tô um pouco nervosa com isso, gente Porque antigamente eu não sabia tirar foto, não sabia nada Ai meu Deus Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações, compartilha com geral, gente, por favor Agora eu tô aqui com o celular da minha mãe, tá? Que eu vou ver as fotos por aqui Ai gente, já tô vendo uma aqui que eu tô... Não sei o que eu tinha na cabeça, véi Meu Deus, vamos lá Essa... Gente, eu vou botar as fotos pra vocês verem aí Vou botar aqui, ó Essa eu tirei no Snapchat É uma vibe mais 2015, sabe? Eu amo essa vibe 2015 Agora eu só não entendi essa legenda da minha foto Bico, ponto Bico Vamos pra segunda Essa segunda foto Tipo assim, eu tava numa vibe mais Tumblr Uma vibe... Exército Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Meu... Não, olha esse batom Eu ia de manhã pra escola com esse batom Só que no ensino médio era fundamental Não, gente, no fundamental Então a gente dava de tarde Cara Sol rachando Eu ia com esse batom Meu... Gente Olha o casaco, meu... Gente, o casaco tá sujo Não, eu não acredito Eu não acredito, gente O senso passou longe de mim Gente, o que eu tinha na cabeça? Ninguém me avisava Os meus amigos não me avisavam nessa época Não, gente Eu nunca vou perdoar vocês Mas eu era feliz Nessa época do ensino fundamental Eu era muito feliz Eu amava Cara, eu amava pra escola Pelo menos Depois do nono ano Antes do nono ano Eu não gostava muito Mas essa época Se foi o nono ano Saudades Essa foto aqui é o auge Porque, tipo assim Eu falei assim Mãe, tira uma foto minha Porque tava na mão Esse negócio de foto Tumblr Foto... Entendeu? Não Gente, olha essa foto, gente Olha isso Eu nunca vou me perdoar, cara Eu postei isso Eu acho que... Meu Deus Gente Essa aqui Eu já tava no ensino médio, tá? Essa aqui eu já tava no ensino médio Já dava uma menina mais... Então Mas, tipo assim Eu não sabia tirar foto ainda Eu não sabia como, tipo Fazer maquiagem Eu não sabia nada Eu não sabia nada, realmente Gente, essa próxima foto aqui Eu não sei o sentido dessa foto Realmente eu não sei O que passou na minha cabeça De tirar essa foto Cara Língua.u.u Tipo Mano, ninguém quer ver essa língua Gente, o que eu tinha na cabeça? E eu me achava Eu tava postando essas coisas no Snapchat Eu me achava Eu tinha muita gente no Snapchat, gente Porque eu amava, né? Era o aplicativo que mais tava assim Caraca Tô chocada Gente, essa próxima aqui É babado Por quê? Tava muito na moda A rétrica Não sei Que época era da rétrica Mas tava muito na moda Muito na moda mesmo Essa foto... Gente Eu posso falar Que eu realmente vivi Várias modinhas Várias coisas Eu vivi A época do Snapchat Da rétrica Cara Essa foto aqui, véi Eu tô chocada Chocada Gente A modinha da rétrica Já acabou há muito tempo Muito tempo mesmo Eu não sei de quando Essa foto é real Eu vou depois Eu vou pesquisar Pra ver de quando é Mas coitada de mim Eu achava que eu tava abalando, gente Mas tá tudo bem também, né? Tava feliz Essa próxima aqui Era no Ensino Fundamental Essa brusa Era da minha escola Do nono ano Que saudade do nono ano Olha o lookinho da gata O lookinho Uma bandona no braço Uma calça bem coladinha, tá? Um tênis rosa, roxo Não sei Quarto todo bagunçado Ração de gato Ração de cachorro Pra todo lado Realmente Eu não sabia Ó A moda aí, ó O óculos Sem... Sem vidro Sem nada Gente, eu acho que essas fotos São de 2016, 2017 Por aí Eu tava no nono ano Não lembro Gente, eu tô chocada Com o look Como era Como eu tirava foto Realmente Eu tô tipo assim O que aconteceu Nesse tempo, galera? Mas, tipo assim Foi a melhor época Pra mim foi a melhor época, gente A época das modinhas Sempre foi a melhor época, né? Gente, essa é o auge Essa é o auge Essa aqui Eu fui pra Angra dos Reis, né? E Angra dos Reis Tem as maiores praias As melhores ilhas Gente Eu fui mandar Estar uma foto do Tumblr Uma foto do Tumblr Eu fiquei parecendo Meu Deus Olha isso Eu fui boiar, né? Ficar bem plena Gente, eu não entendi Um conceito Eu não entendi Nessa última foto, gente Eu tava bem Vibe bravinha Uma vibe mais Sabe? Uma vibe Vingadora Gente, olha só Tudo Isso aqui eu tava na praia Acho que de Conceição de Acaraí E... Esse dia foi tenso Sério Tenso demais O bom, gente É tirar essas fotos Que fica tudo de memória, né? Um dia a gente vai poder ver e falar É... Vivi essas coisas Gente, mas Eu já sinto saudade De todos os momentos Dessas fotos De tudo Pode ser um pouco vergonhoso Pode ser, gente Mas só felicidade também, né? Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se quiser eu vou trazer mais vídeos Eu quero trazer um Reagindo aos meus looks antigos Os looks, gente Eu tenho um vídeo de look Não Se vocês veem os meus looks Vocês vão desistir de mim Então foi isso Espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau